Vai ser bom demais, assim que soltar aqui o negócio. Calma aí, calma aí que vai. Ancestors, Kamako, Anc... Goss, não, Ancestors. Jogo de macaco evolução, não é jogo de qualquer outra coisa, vocês estão pensando o que é aí, tá? É um jogo bem da hora, eu tô gostando muito de jogar ele, tô jogando muito, tipo, tô explorando muita coisa. Eu não tô jogando ruxado não, entendeu? Enquanto isso, vamo escutar aqui. Belo Léo, Leona. Leonardo Da Vinci e da humanidade Da Vinci e da humanidade Com suas pinturas Com suas pinturas O mundo Cresceu Paula, continuar Venceu Avançou Arquiteto Seus sonhos Edificou Edificou Escutou Seu mundo 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 Eu acho que eu precisava dormir, se eu bem me lembro. Se eu bem me lembro, eu precisava dormir, então vamos dormir já. Dorme, dorme. Dorme legal, dorme bonito, dorme gostoso. Dorme, isso. Ele dormiu muito. Tá, água, sono, vamos lá. Eu tinha palito? Tem palito. Pega o palito. Ah, mas tá chovendo de novo. Ah, a esmeralda tá ali. Ah, eu tava sem a pedrinha. Tá. O clipe não tá funcionando? O que aconteceu? Tava funcionando o comando de clipe? Ó, ó, ó. Ouve, ouve, ouve. F, por quê? Caiu a live? Não. O clipe morreu? Até o botãozinho de clipe? Ai. Obrigado. De nada. Face bug mental. Come ai gente! Blumeiro. Cadê a plantinha? Tem a plantinha milagrosa, a plantinha da boa! Cadê ela? Tem que achar a plantinha da boa! Deixa eu sentir o cheirinho Não Cheirinho, cheirinho É essa É essa mesmo, moleque Essa aqui, ó Eita, porra Essa aqui não me deixa com frio Eita, porra Medicação preventiva Da hora Mais neurônio, porra Tô ficando inteligente Inteligência, que aí Boa Tá, agora vamos tentar pegar XP Os camaquinho, o camaco Vamos que vamos Plantinha, não, não é Maconha O que é Maconha O jacaré não está nem aí Enee, ei Eeeeei Feito da mesma Matar o porco Eu não fiz não! Eu não fiz nada! Vai, pega a XP aqui! Pega a XP nela! O que é isso? Não! Eu não fiz isso! Para! Para! Eita! Não! Merda! Não! Ah, meu Deus! Meu Deus! Dá muito! Dá muito! Meu Deus! Não, vem, vem então! Otário! Vaza daqui! Não, ele não vazou! Ele não vazou! Corre! Meu Deus! Não só não é minha culpa! Não! Mas que saco! Para! 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 Eu não estou fazendo isso! Chega! Chega! Não é minha culpa! Eu não aguento mais! Para! Você está influenciando os animais! Para fazer coisas erradas! Para fazer coisas erradas! Churber água! Mano, se os animais assistem essa live, fudeu! Eles vão sair matando todo mundo! Jogos eletrônicos influenciam animais! Para matar os outros! Para! Para! Por favor! Eu sou péssimo isso! Para! Humanas touched as mal 차�és! Eu sou péssimo o BOZO! O liquidificador de umAndre Adam nem fazer uma minha porta que não obriga! No liquidificador de umAndre Adam! Eu sou pássimo o modificador! É isso que é isso que você absorveu para! Eu tenho caminho da batalha, eu tenho nenhuma coisa é ouviu para eles! Eu tenho medo, mas eu estou ganhando Seth em uma pedra! Achei, mas não é essa. Olha aí. Acho que isso aqui já dá. Quem quiser clipar é só atualizar a página. Então, tem um botãozinho de clip. É o comando que não tá funcionando. Tem um comando de clip. Nossa, demora muito assim. Precisa achar obsidiana. Aí. Aí eu faço o portal pro Nether. E já achei basalto. Aí, lá, lá. Tem alguém ali, não tem? Queira da puta! Otário! Sai daqui! Vou continuar fazendo o meu negócio. Tá batendo. Tá fazendo. Ah, não. Não. Isso. Cocrodilo, não. Tchau. Meu Deus do céu, velho. Ficar na natureza é um perigo. Cobra. Cobra é bom. Eu vou ganhar XP. Ah, não. Não. Tá, pera. É isso. Ah, não. Ah, meu Deus. Não. Ah, man. Não é possível. É incrível! Sai daqui! Búlica cobra! Búlica cobra! Pulo, pulo! Vaza daqui! Não é minha culpa! Pulo, pulo! Não é minha culpa! Para! Meu gato tá vendo! Tá quase cheio! Nossa, eu vou upar muito, mano! Upei tudo! Cadê minha base? Valei! Vou voltar pra minha base e upar muito agora! Santinho! Ainda bem que meu cachorro tá dormindo e ele vai ser influenciado por isso! Mano! Para! É sério! Tira os animais da sala, mano! Senão fodeu! Como parece que você fez isso! Não fui eu! Eu só tô existindo! Eu só existo! E as coisas estão erradas! Fica maco! Fica maco! Grila nas lontras! Só não lembro onde é! Fala, macaca! Caiada! Solta, troca, solta! Deitador! Ae! Ó! Boa! Deixa eu ver o que eu liberei aqui! Faz o que seja possível se proteger contra ferimentos por mais tempo! Ok! Faz o que as chances de intimidar ou fujentar o predador aumentem! Legal! Vamos pra... Aqui pra baixo primeiro! QI! Agora o QI aumentando! Agora eu vou aumentar o QI! Pera aí! Ô, cara! Vai fi... Legal! Ê! Mexeu XP e nem por ser tão longe! É, então? Foda demais, mano! Foda demais! Demasiadamente foda! Demasiadamente! Meu botão de emoji não tá funcionando! Ai, caralho. O borde do cérebro. Cérebro. Celebro. Fiquei estourando. Boa, moleque. Legal. Vamos indo. Vamos indo. Já foi mais dezoito. Mais dezoito. Já foi. Mas foi na outra live. Não foi hoje não. O pano muito. NU. Já tem um jeito mais rápido, né? Meu Deus do céu. Não aguento mais fazer isso. Vai. Vai. Imagina até acabar no XP. Boa. Ok. Vai esse aqui. Ae. Esse aqui eu acho que não vai. Tô de muito ponto pra esse aqui, eu acho. Ou não. Vai sim, 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 vai sim. Foi. Boa. Tá, faltam só esses aqui de cima. A parte de baixo já foi tudo. Deixa eu dormir. Uh, uh, uh. Acho que nem preciso dormir na real. Só vou esperar amanhecer mesmo. Ae, comida. Tá, deixa eu pegar minhas coisas aqui. Isso. Isso. Boa. Vamos comer. Ó. Fiquei estourando. Deixa eu comer. Fiquei estourando. Ah, eles comendo. Eles comem quando eu como só. Ah, isso. Ae. Não. Falou. Uh. Tá. Vamos continuar fazendo o que a gente faz. Andar por aí e fazer os bichos morrer. Sem coisa aparente. Comer a plantinha. Essa plantinha aqui é boa. Comer. Ah, beleza. Uh. 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 Vale, estão me seguindo. Uh. Uh. Não. Ih, jacaré Cobra Eu consigo fazer um negócio? Deixa eu ver o que acontece Que caralho? Não! Felipe, não estou não! Me ajuda Ah Obrigado Maria Elisa Almeida Pelas 100 estrelas Primeira vez em menos estrelas Muito obrigado Meus gatos, meus dogs estão sendo feliciados aqui Me ajuda Aí, fodeu É... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu queria fazer um negócio, eu queria fazer o crocodilo ir perto da... Aquele outro bicho, não é porque que é o outro bicho. Olha o duro que eu preciso comer, to com a propina baixa. Merda. Ah, tem aqui. Tô querendo incitar a morte. Ah, não tô incitando a morte. Tô fazendo eles se matarem. É a mesma coisa? Ah, desculpa. Javali e um crocodilo. Será que eu consigo deixar um perto do outro? Isso é uma mesma coisa! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Lá, 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 lá. Cadê a águia? Ah, tá ali em cima. Águia que eu também nunca, fiz nada. Eu sou macho, né? É. Pô, daqui não dá. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Para. Acho que é essa a árvore. Olha que a caça de algum animal. Eu não vou me matar, para. Você precisa achar... Qual árvore que era? Tem alguma árvore com um ninho. É ali. Aquela. Essa aqui. Essa é a árvore da águia. Eu não acredito que você está assistindo a um massacre. Para. Vamos ver finalmente se eu consigo peitar a águia. Eu acho que não. Mas vamos, eu estou com... Um... O barulho aqui é diferente, tá ligado? Cadê o ninho? Ali. Eu estou com um... Um graveto. Cadê ela? Tem que ir mais alto? Eu estou com medo. Cadê ela? Tem que ir mais alto? Eu estou com medo. Come! Queria mais na pontinha ali, mas não dá. Tá. Eu vou ter que soltar a pedra. Infelizmente, né? X troca, solta O fato é que eu vou ficar sem nada na mão Se eu comer Ah, eu nunca inspecionei isso aqui Inspeciona Ovo de águia sem rabo Ah, come, né? Ah, não! Não! Cadê a águia, mano? Águia! Eu tô com dor de barriga Tem outro ninho, alguma outra árvore que eu tinha visto Nossa, da outras... Duas vezes a águia veio Só estando assim Não, não veio Obrigado! 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 Ah, mano Eita Onívoro Eba Do nada Ah, só porque eu queria Bater na águia Não, para Guarda-chuva, boa Ih, tá com sono Tá com sono mesmo Eu vou ficar mais lá Esse barulho é de águia, não é não? Eu não sei de onde ela tá vindo Eu me esquivei Eu não sei de onde ela tava vindo Não, eu perdi meu pau Eu perdi meu pau Não Ah, velho, ela veio Tá, se eu ficar lá o tempo suficiente, ela vem Só que eu não vi de onde ela veio Não dava pra atacar ela Ah, mano, que saco Eu vou pegar um pau e vou subir de novo Ele caiu Cadê meu pau? Ah, cortador de basalto Caiu aqui Achei meu cortador Cadê meu pau? Pau Será que ele pôs lá em cima? Não, ele caiu Ah, vou fazer outro Ah, mano, vou ter que dormir Ah, aqui não tem Cadê galho? Vou voltar pra base pra dormir Vai Ficou no ninho? Ah, velho É, eu soltei lá Lá é uma superfície bem Bem aberta Faz sentido Mas não vou subir lá, não Quero subir lá com pau Se eu soubesse de onde ela veio Ia dar GG, mano Eu ia atacar ela Vou fazer um nananenê ali Upar um pouco Não, mas eu nem upei nada Será que se eu ficar intimidando Lá de cima dá alguma coisa? Ah, não sei Ah, o cortador de basalto deve dar pra abrir coco, né? Eu nunca fiz isso Tá bom que descobre umas coisas e evolui bastante Obre os coco Ah, sim Não Eita Cortador de basalto pode tirar um coco verde Ah, eu abri ele Aê, caralho Coco verde é um achado Bebe Bebe O que que faz? Obviamente é água, né? Ah, dá proteção a veneno E a... Quando você come muito Se não me engano Eita Medicação preventiva Boa, moleque Cadê os macacos? O que que você está fazendo aqui? Vem, vem Vem, vem Fiarada O que que está acontecendo? Tudo Tudo longe Dá aquela opadinha? Eita, dois Faz com que sintomas decorrentes de ingestão de um ovo sejam menos severos Faz com que seja possível se proteger por mais tempo contra intoxicação Ah, então eu posso comer o ovo mais de boa Não vai dar problema no estômago Legal Dá de choupar Hum, isso aqui não dá Choupar pra cá Se eu conseguir, né? Não, dá sim Aê Ah, isso aqui não dá Ah, não Dá sim Dá sim Dá sim Boa Dorme Dorme Uh, uh Pega meu cortador Olha todo mundo dormidinho Vai Que aí, que aí, que aí Eu não tinha tanto ponto pra upar Infelizmente Aê Vamos lá Vou subir logo lá de novo Que eu não lembro onde é Ah, aqui perto, né? Acho que é essa arvorona aqui Sendo que são todos iguais Eu não sei Mas vamos lá Não, acho que não é essa aqui não Mas vamos ver Não dá pra saber Acorda pra cuspir Ih, eu tô com fome? Não Não apareceu lá que eu tava com fome Eu acho que não é esse aqui não Mas vamos ver Ah, não Tem um ali É de outra árvore Bele Descansa, descansa, descansa Descansou Boa Tá vindo de algum lugar Eu só não sei da onde Isso Golpeei Cadê? Matei E ela sumiu Eu matei Ah, meu outro graveto Tá aqui Eu matei ela Mas ela sumiu Ah, não Ah Deve comer um ovo Ah, não Deu, deu o colê de novo Revanche Revanche Nossa, mata com uma Tá, tem uma ali A árvore A árvore é Será que eu consigo Cheirar daqui Nossa Foi muito Ah, ela aqui Caralho Caralho Gigante Mano Aê Carcaça Ah Tem as coisas de sempre De carne dentro Beber água Descubridor Descubridor de família Não, aqui a gente caça Mata Mas só porque Tava querendo matar a gente Porque antes Eu queria matar eles Bora Tá, matei a águia Falta acho que só a lontra Vou ter matado Ah, meu Deus Que susto Otária Otário Sei lá Vaza aqui Caralho Assustei, mano Assustei muito Não tava esperando aquilo Ah, não Acho que eu chamei eles Por que tem dois macacos Meio longe Quê? O que eu tô fazendo aqui? De onde vocês viram? Vocês tavam na minha frente Os macacos Que teleportam Eles são mais avançados Que a gente, mano Tô meio susto Porque o felp Tô meio susto Ah, tudo bem De boa Ah é Deixa eu fazer um negócio Vou pegar esse coco Eu vou descascar ele Antes de abrir Deve dar bom Deixa eu Puxar esses macacos Pra cá Solta aqui Ele quer matar as lontras Mas não deixa Deixa eu descascar Aê Aí eu pego agora Não Aê Inspecionar Olha esse coco Ah meu Deus É a mesma coisa que o outro Coco perfurado Coco snooks Perforata Bebe Uuuuh Felps Pesco Pesco tapa Esse jogo é muito chato Joga um jogo onde a porradaria Estanca É Eu não vou falar nada Eu podia dar uma patada Mas eu tô mais de boa Caralho O coco perfurado O coco perfurado deixou muita defesa Puta que pariu Você faz o coco perfurado Caralho Defendeu tudo que dava Pesco tapa Caralho Eu tô As defesas tão top Olha Tá Tem algum lugar que eu não fui ainda Aqui em volta eu fui em tudo Eu quero fazer expedições Para longe Acho que pra cá deve ter lugares que eu não fui Vamos lá Sentimos a patada sendo trancada Ah é A patada Foi por pouco que não veio Aí A musiquinha As músicas desse jogo são muito legais Mano Goss Quando eu falo Goss Mas eu acho que só fala Goss Tem umas músicas que só toca Se você tiver com grupo As patadas doem muito Ah mano Mas é foda né Eita porra Eita porra Orbitou Orbitou top O negócio Dois Será legal se desse pra fazer uma águia matar Tipo um jacaré Mas não tem como o jacaré subir na árvore Eita porra Eita porra Celta preto Algum ponto de interrogação Alô Ali Põe interrogação Vamos A órbita do cheiro É mano Essa câmera que orbita Que você vomita Do que que é esse jogo? Esse jogo é sobre evolução Eu já to na terceira fase Vamos dizer assim É sobre você descobrir coisas Como um ancestral E você vai evoluindo Passando por várias espécies Você não chega em um humano Creio que você não chega em um humano Eu não sei ainda Mas Cadê Cadê Eu tenho interrogação Aqui Mas você vai evoluindo Tipo Você vai pegando cada vez mais vida Você vai Liberando vários lugares Você tem neurônio mesmo Você vai liberando neurônios Podões É isso Pegar o ovo da águia Pro crocodilo Não Creio que não funciona Aí você vai andando cada vez mais rápido Também Você vai andando em duas patas Eu ando assim Mas se eu apertar Z Eu fico de pé Oh Ereto mano Aí só durante um tempinho Creio que uma hora A gente vai ficar completamente ereto Por muito tempo Acho É o meu kamako Não come carne Por exemplo Mas dá pra você fazer ele comer muita carne Aí ele evolui pra Quando comer carne Se alimentar bem disso Mas eu Sei lá Eu fui descobrir isso um pouco depois Eu vou continuar me alimentando de frutinha Só Caraca Eu quero descobrir isso aqui Caraca Que arvrona Não consigo descobrir Eu tenho que subir na árvore Mas caraca Que arvraça Velho Olha Que arvore Puta merda Ereto Eu não consigo ainda Vou ter que subir na árvore Memo Mano Que arvore Gigantesca Se vier uma águia Pudeu Agora dá né Deu Novo marco Descoberto A árvore Paternal É realmente Mano É enorme Essa árvore Puta que pariu Uh Uh Eu não sou do tamanho disso Lindo 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 Tá Vamos ver se tem mais algum Ponto de interrogação Ponto de interrogação Não Mano Eu já descobri tudo aqui por perto Se eu caio disso aqui Mas eu me explodo tanto Eu babei muito na tela Aí Deu bom Tá O que eu vou fazer Tem fumaça 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 Ih cara Tô nadando Nadar é ruim Fumaça 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 É meteorito Meteorito É Dar mais reforço Eu não preciso levar pra minha base Eu não vou mais levar Dá pra fazer umas coisas com eles Ganhar umas coisinhas Tipo abrir um coco com o meteorito Muito foda Eu também sei se eu levo ele Deixa eu marcar Minha base Esse aqui tá fora de novo Fumaça Ih Provejou Tá na ilha lá do centro Agora eu sei onde eu tô Eu tô lembrando desse lugar Vaza daqui cobra Deixa eu aproveitar pra ganhar XP Vaza Me dá XP Boa Comunicação Vaza daqui Eita porra Eita porra Obrigado A mulher Ela fez pão de queijo Tô com medo Sobe daqui Sobe daqui Sobe daqui Caralho Caralho Não Só porque eu ia cair Tem uma ervrona pra chegar lá Tá na ilha lá do centro Basta aqui porra, sai, tô mandando-se sair, tô mandando-se sair, vai sair tá bom, eu vou pegar o vaso então cheguei na fumaça Ah não, mas eu nem queria Para, para, para Ah mano Ih carai Meu Deus, fudeu Ele vai atacar Vaza aqui Porra Ah Hit kill Foi hit kill Não, eu não tenho Valeu Eu soltei minha pedra aqui Foi hit kill mano Deixa eu inspecionar aqui por favor antes Deixa eu inspecionar, calma O que eu vi aqui, novo marco Cratera da ilha Tá bom Tá, tenho mais dois reforços agora por causa disso Caralho mano Ah não Eu não consigo Como que ele veio parar aqui? Assentamento Tá foda Tá foda Calma aí gente, eu agradeço Aqui tô, tá difícil Cadê o meteoro? Ali, eu vou levar o meteoro vai Não faz sentido eu não levar Não Você não vai querer me atacar né filho Eu matei o seu colega aqui Deixa eu voltar Ah por ali calma Faz picuinha pra eles brigarem Faz picuinha pra eles brigarem Então esse leão, sei lá Que aparece do nada Ele me ataca nos lugares Ele some depois que me ataca Então não tem como fazer eles brigarem Só se eu já tivesse sendo atacado por um crocodilo A hora que ele sai ele é atacado Alguma coisa assim Mas é meio difícil Tá, vamo voltar pra minha base Pra deixar esse meteoro lá e upar Que upei bastante coisa agora mano Foi bom Tô levando a pedra não meteoro Não, tô levando meteoro Não, tô levando meteoro Meteorito As lontas tava pro... Não, não era pra esse lado As lontas tava junto com o hipopótamo Lá do outro lado Era pra trás de mim Era longinho O triggy que teleporta É mano Aqui é mesmo Agora a gente vai pra lua Então Ainda não chegou a 1960 e pouco Que eu não lembro o ano Quando a gente vai pra lua Que eu não tô levando No. Tela Comenta Pra lua Tela 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 Tem pedra preciosa aqui em cima, peraí Muito obrigado Angélica Araújo Pela versão de 3 meses, mandei muitos amores E valeu Eric e Henrique Pelas 25 estrelas, primeira vez que vi estrelas Falando oi, oi Eu tô ouvindo Ai caralho Caralho, a mãe de essas aves Ah, aqui É, tá Eu tô com um meteoro e uma esmeralda na minha mão É torcer pra não ser atacado agora Vamos lá Eu perdi os amores, manda mais amor então Mais uma vez cada Será que dá pra quebrar? Pera Não Tá, não fez barulho nenhum Porque quando faz o tique, quer dizer que tem alguma coisa Não Nada Né? Não Nada, nada, nada Não fez o tique Não Não, não Não, não Ah tá, senão já valeu só Ali Tamo chegando já Eu vou ficar com frio Se tu for atacado, só espantar os bichos Não, pior que não é assim Ai Ai, 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 ai Que isso? Tem umas abelhas Filha da puta Tem aquele em volta do olho na esquerda É minha dopamina Se abaixar eu fico em pânico Ai eu não tenho mais ação Ih, caralho Ah, pô Ele só foge E aí Ah 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 Nossa, eu tô com fome, peraí. É dengue? Não, se fosse dengue eu estaria morto. Não, não é dengue não. Ih, caralho. Eu já tenho uma esmeralda lá. Agora eu tenho duas. Toda vez que eu pego, mas eu não sei o que eu posso fazer com ela. Eu nunca usei pra nada o raspador. Ah, não. Não, nunca usei. Eu não sei pra que que serve o raspador de pedra. Até agora. Porque não serve pra fazer galho afiado. Eu não sei. Não sei se é depois que vai usar, talvez, ou libera alguma coisa, não sei. Não tenho a mínima ideia. Boa! Fala aí, gente! Fala! Aê! Aqui, aqui é o montinho das... das coisas. Deixa eu opar. Sono profundo. Adormecer em um local descanso. Menos tempo de sono necessário pra recuperar completamente. Ok. Faz com que predador cause menos medo. Tá bom. Uma esmeralda na outra esmeralda. Vamos ver. Como é que eu tô aumentando o que aí? Como eu tô aumentando o que aí? Que eu ia adorando na outra esmeralda. Tô, car, a gente tem que fazer. Tipo, todo tipo de pedra. Tem que clube, não tem que ser pitadinha. Tem que clube de pedra. 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 Muita demora, meu Deus Por que serve a esmeralda? Eu não tenho a mínima ideia Meteora eu sei que Aumenta dois reforços Mas esmeralda eu não sei Tá com oito agora também, né? Oito Opa, o que é isso? Faz com que a taxa seja aumentada Tá Ah, dá pra levar os amigos já Vou levar três macacos comigo Ah, esses dois eu ainda não consigo Pena Os parcer, vou levar a gangue dos macacos Tá Agora só sobrou esses coxs E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, agora só sobrou esses quatro aqui, porque esses dois eu não consigo, porque eu preciso ter isso aqui. 45% feito. Boa. Dorme! Eu não precisava dormir não? Vou dormir pra caralho. Puta que pariu. Ah, sede. Nossa, eu dormi muito, mano. Vou tentar fazer uns craftings agora. Vamos ver, umas ideias. Falaram que dá pra fazer ponta de lança com o raspador. Mas deixa eu ver o negócio. Bateu no outro. Nada. Ok, hora de se esperar. Ahn... Olha, esse aqui é o raspador. Aí o raspador... Não faz porra nenhuma aqui nessa pedra, né? Acho que não tem que ficar fazendo durante um tempo, né? Pra fazer alguma coisa. Vamos ver. Não. É... Não faz nada. Tô com o raspador na mão? Tô. Tô com o raspador. E... 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 Aquilo ali é... Pedra levantável, não. Eita porra. Que que eu upei, mano? Deixa eu ver. Que que eu upei? Ah, não consigo. Analiso mais? Sei lá, já analiso pra caralho. E... 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 Deixa eu procurar obsidiana. Ou basalto. Raspar o coco. Então, eu já tentei raspar frutinha também, ó. Deixa eu ver. Mas ele não faz nada. Pensava, ah, será que faz alguma coisa? Não, ele só... Tipo... Estraga. Aí. Ela estraga. Ahn... Raspar o galho não faz nada. Raspar a esmeralda. Tô tentando. Tô tentando, tô tentando. E... Atravessa. Não faz nem sentido isso. Raspador de cavalinha? Tá. Não. Tá. Vou ver. Onde tem cavalinha? Água. Água. Galho pontudo. Pior que não. Quer ver? Vamos testar. É que eu não lembro tudo que eu já tentei. Ó, isso aqui não dá porque ele raspa ali. Não faz nem sentido. Aí. Ahn... Vou pegar uma pedra normal. A planta verde parece um cotonete. É a cavalinha. Deve ser esse. Eu quero testar umas coisas. Vamos ver. Porque ele raspa onde segura. Ele não raspa a ponta. Sei lá. Vai saber. Ele deixa mais afiado. Afia tudo. Não. Aí. Ahn... Solta. Pega. Altera. Olha lá, ó. Não faz nem sentido. Tá, mas vamos ficar com o bastão na mão. Porque vai que a gente é atacado. Vamos sair daqui. Ah, aqui. Isso aqui é cavalinha, né? Vamos ver. Já mandei. Muito obrigado, Giovanna. Pelas cem estrelas. Valeu, valeu, Jus. Não, não faz nada. Isso aqui é cavalinha. Não faz nada. Cortar carne, não. Não funciona também. Espera. Fez um barulho. O que é isso? Moendo. Moedora de granito pode modificar a cavalinha. Deu certo. Eita porra. Só demorou pra caralho. Mas deu. O que é isso? O que é isso? Uma pasta de cavalinha. Uma pasta de cavalinha. Uma nova ferramenta. Pasta de cavalinha. O que é isso? Aplica. O que é isso? Isso aí também faz negócio do... Do... De corte. É... Nossa. Caralho. Pega muito forte isso aqui. Mano. Isso aqui é muito bom. Muito tempo sem se cortar. Caralho. Boa. Proteção de corte muito foda. Eita porra. Tá. Tem que ficar muito tempo raspando. Pra dar certo. Tô comendo um desse. Eita porra. Boa. Caralho. Tô... Tô ficando muito esperto mano. Os neurônios tão louco. Será que isso aqui faz alguma coisa? Ok. Isso aqui faz o que? Pasta de... Ah... Eu esqueci o nome dessa planta. Cato de moído. Comer. Ah, dá mais proteção. Interessante. Então dá pra moer... Coisas que tem propriedades. Talvez. Não sei. Ih caralho. Ah não. Eu quero soltar o... Eu não peguei. Quero pegar meu graveto velho. Peguei. Trouxa. Soquei. 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 Otário. Que saco mano. Cadê meu moedor? Se fez eu soltar ele. É esse aqui? É. Ah, o moedor não pega aqui. Precisa ser uma pedra mesmo. Kamakupito. Muito trouxa velho. Eita Paulo. Obrigado pelas cem estrelas. Paulo da Lamolina mandou cem estrelas. A cavalinha é uma planta medicinal. Também conhecida como cavalinha dos campos. Caudade de cavalo ou cola de cavalo. Guinta utilizada como remédio caseiro para parar hemorragias e menstruações abundantes. Além disso, devido a sua sonte inflamatória e diurética. A cavalinha pode ser usada para auxiliar o tratamento de pedra nos cem estrelas. Os rins e infecções urinárias. Muito obrigado pelas informações. Valeu. Raspa onça. Não, tem que ser... Pra eu raspar tem que ser alguma coisa que eu pegue. Ó, a carne não dá. Ou demora muito. Eu acho que não dá não. Ele tá entrando com a mão dentro da carne. Anota, gente. Vocês anotaram isso aí? É, não dá não. Tá, o que mais que eu posso tentar? Basta disso. A frutinha não dá. Eita, cobra. Cobra não. Eu queria achar... Porque esse aqui é um raspador. Queria achar basalto ou obsidiano. Que vai que dá pra fazer alguma coisa com ela. Mas eu não sei. Continuar indo pra cá, velho. O osso? É, vamos ver. Não sei se tem osso aqui. Ah, tem. Não. Ele não afia. Não. É. Nem bater com pedra. Eu vou ficar com osso pra defender. Pra defender, mano. Osso ou pedra já. Aqui. Vamos ver nesse aqui. Ou nele afiado. Capaz o raspador ser só pra... Ô caralho, não. Só pra comida, talvez. Não. Não. Botei o errado. Não. Não, eu creio que não dá também. Não faz nada. Deve ser pra medicamento, é. Deve ser exatamente pra isso. Aí, vamo indo. Falta só basalto pra eu testar isso aí. Deve ser moedor. Tô ouvindo barulho de pedra preciosa. Tô ouvindo barulho de pedra preciosa. Ou não. Ou não. Ou sim. Ah, não sei. Rasco os camargos. Falei que eu ia trazer minha trupe, né? Não trouxe. Já testei na planta verde. Já testei na planta verde. Tá. Ah. 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 Cadê as lontra? Pra falar oi. Ah. 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 Não tem nenhum lugar pra eu descobrir, mano. Já descobri tudo. É, ele não gosto não. Ele não se intimidou. Ah. Passe de Geração. Ah, não sei. É uma boa. Vou travar umas coisas Mas eu quero upar tudo Ainda mais que eu amadureci uns neurônios Prefiro upar tudo primeiro Aí depois eu travo E depois eu passo Eu teria que passar de era Na verdade, né Porque é obsidiano Porque passando de era Eu vou pra outro lugar Será que a obsidiana no osso Dá alguma coisa Como ela não é medicinal Deve ser Não Não Nada Deixa eu bater nessa cobrinha Caralho Arrebentei a cobra no osso Ele vai Segura Escove. Quero pegar pedra Boa, é novo É um bobo puto mano F Não, 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 ela dormiu só Tá dormindo É cobrona ou cobrinha esse aqui? É cobrona Vou tentar ganhar XP Boa 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 Não, não, não Boa Não, pra Não, 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 ich then A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pega o osso, pega o osso A E, peguei o osso A CIDADE NO BRASIL O macaco tá muito rápido, mano Carai, que rápido Ah, no final o raspador realmente Deve ser pra moer Não é o raspador, deve ser moedor Né, a tradução certa Que é pra essas coisas medicinais Agora a diferença entre basalto Ih, carai A diferença entre basalto e... Carai, tá difícil, né? A cobra tá aí, não Deixa eu subir O basalto é obsidiano, eu não sei Carai A CIDADE NO BRASIL Cida A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Oi, oi, cheque, cheque. Oi, estou chegando. Ah, oi, cheque. Eita porra! Proteger contra hemorragia por mais tempo... Ferimentos... Finalmente! Liberei esse! Demorou, mas liberei! Controle de pegada! Melhora os Gabi! Fique bem! Boa noite! Controle de pegada, 7! Pegada real! Bom! Dá pra evoluir um monte! Não, agora... Vai dar bom, vai dar bom! Mas acho que esse local que eu tô é meio ruim! Eu já descobri tudo o que tem aqui em volta! Eu já descobri tudo o que tem aqui em volta! Pera, tem alguma coisa pro... Ah, aqui! Faz com que seja possível detectar recursos no começo de visão, uma distância maior! Que é um pontinho! Nem dá pra ver! Nossa, mano! Onde está a coisa? Ancestors! Ancestors! Tá saindo fumaça da cabeça do Maccalf! Cabeça tá enorme já, mano! Ó, né? É... É... Vou ter forte os 46% Savana, precisava encontrar mais savana mano Tô longe agora Será que eu já vou? Será que eu mudo de geração? Não sei Passa de geração? Eu não sei Só dar os outros reforços Porque eu podia mudar de era também Mas não sei Estou confuso Ah, vou passar então Vai, deixa eu travar os 8 aqui Que eu posso pegar o que? Acho que os de grupo eu já peguei tudo né Vou pegar de afugentar Mais opamena gerada após a interação entre eles Ah, não Caralho Ah, esse aqui na real é bom É bom sim Ah, o negócio de contra ataque é mais de boa O que é a próxima área? Você tem sempre que dá menos medo Ah, medo tá de boa Intimidar apugentar Intoxicação e ferimento é menor Maior Ah, vamos pegar esse aqui Contra hemorragia Ferimentos Tá Esse aqui é bom Tá, vamos alterar a geração Bora Ih-há Aí vai rolar o mais 18 né Obviamente Ai meu Deus Ó o filminho Filminho, filminho Eita porra Cresceu o Kamako Eita porra, cresceu o Kamako Limpa o piolho Tudo véio Beleza Beleza, vamo ver Membro do clã Morto Obviamente né, reforçou o desenvolvimento anual Fase fluorescente 2 Vamo ver aqui Vamo ver aqui Destreza Tá, deixa eu ver o que que melhorou aqui Confeccionar itens com mais precisão Mal As batalhas Percação Um Doce Um Capitão Junto, obviamente, com o tio. Vem aqui, tio. Vem, tio. Incestor. Mais 18. Mais 18. Mais 18. Incestors. Ao vivo. Que isso, mano. Dá a luz. Meu Deus. Depois fala que não é Incestors. Para! Mais 18. Mais 18. Ah, não. Meu Deus. Não, 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 não. Aê! Porra, nasceu. Mais 18. Pronto. É, vamos para a próxima. Vamos partir para a próxima já? Aqui. Você. Que é o Du. E aí, Du. Beleza? Juntamente com... Juntamente com... Não, cadê? Não, cadê? Eu seis filhote. Eu seis filhote. Macho, macho. Né? Macho. Ah, fêmea. Você é fêmea. Nuque. 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 Não, ela é... É... Esquece. Esquece, esquece. Esquece o que eu estava fazendo, tá? Esquece, esquece, esquece. Faz enquanto que não fiz isso. Vamos lá. Não aconteceu nada, hein? Ali, para. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Mais dezoito. Mais dezoito. Mais dezoito. Ninguém viu nada. Relaxa. Mais dezoito. Tá, meu Deus. Foi. E já vai mais dezoito de novo. Mais dezoito. Mais dezoito. Eita, porra. Sentidos. Olha só. Boa. Mais dezoito. Mais dezoito. Já nasceu. Putz. Tá. Agora, falta... Um casal. Que é o Du. Juntamente com... Ah, tem alguém ali, ó. Tem alguém ali, tem alguém ali. Mais trinta e oito. Fala, Tati. Vem aqui, Tati. O Du com a Tati. Do Itati aqui, mano. Vem. O Du Itati vai fazer coisas mais dezoito agora. Vem aqui, vem aqui. Mais dezoito. Mais dezoito. Mais dezoito. Mais dezoito. Oh, que lindo. Nasceu. Mais dezoito. Mais dezoito. Mais dezoito. Du Itati. É. Boa. Nasceu. Ok. Eu vou com o Du. Du. Chama. Leva o macaco. Leva o... Boa. GG. Pronto. 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 Temos aqui... Uma... Uma nova geração aqui de macacos. Ah, as pedras preciosas continuam ali. Juntos com o meteoro. Será que tem... Eu acho que tem mais fumaça em algum lugar. Ali, ó. Fumaça, gente. Tem que ir muito lá. A gente tem muito que ir lá na fumaça. Muito. Vocês não têm ideia. Não, por exemplo. Não é tanto assim. Mas é... É bom. Tati. Du. Tati. Belo casal. Casalzão. Não. Esse aqui é pedra ruim, né? A que faz... É, a que faz moedor. É basalto. Ok. Esse aqui é basalto. Esse aqui faz um... Afiador. Já é diferente. Não é? Porque fica pontudo. Não. Tem rapidão. Tá, vamos pegar a QI agora. Para aumentar tudo que eu tinha ocupado antes. Tá, vamos em direção... Que música bonita. Cadê a fumaça? Vem então, otário. Babaca. Abaça daqui. Cadê a fumaça? Deixa eu subir. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Eu não vou mais trazer meteorito para cá, não. Acho que é só o fato de eu achar o meteorito e eu já ganhei dois reforços. É ali? Ali. Caralho, tá longe, hein? Não. Musicona, musicona. Macaco casando mais desuídeo para pegar fogo. Que isso? Que isso? Que isso? Esse aqui tá longe, mano. Pronto, bora Bora, bora Comeu, comeu Tá Esses javali aí, eu não consigo Enfrentar eles Sem pecado, sem pecado, chat Vamos com, vamos com Vai com calma, cara Eu sei que tá pra cá Sem pontos de interrogação porque eu já vi tudo aqui Então o rolê é, não tem como achar mais kamako Só se alguma kamaka fêmea, por exemplo Ou qualquer kamako morrer Kamako, né É, macaco morrer Que aí ele spawna algum em algum lugar Pra eu pegar e recrutar ele Pra não morrer a espécie Mas é que tem o máximo, não De seis filhotes, pelo jeito É pra cá? Eu acho que é Não dá pra ver É, eu nunca alimento os filhos, mano Não é minha culpa É ele Puta merda, onde que é a fumaça? Ih, caralho Eu não sei onde tá a fumaça Que deu É, não deu nada Tá, vamos ali Caralho, que porradaça que eu dei Ainda bem que eu tinha comido o negócio contra osso quebrado Se não, já era Passei da fumaça? Não passei não Tava bem longe a fumaça Eu acho que não Subei aqui E aí E aí Cadê minhas lontra, é? Bom, subir é sempre bom, porque aí dá pra ver tudo. Tudo, tudo. Tô aproveitando que eu estourei. Estourei meus ossos. Não, não passei da fumaça, não. Isso aí tava subir ali? Eu acho que não. É o máximo. É, eu não sei. Tem interrogação? É verdade, tem umas interrogações por aí. Tem umas interrogações por aí. Não consigo falar. Vamos nas interrogações. Alô, Jão. Ali, ó. Tá. Não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Não quero, não quero, não quero. Não quero. Ai, 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 ai Não consigo bem memorizar ele Ele aparece de qualquer forma, de qualquer lugar Você pode ir muito longe, ele vai continuar aparecendo É a única coisa que continua aparecendo pra todo sempre Não consigo memorizar, mas as vezes sobe sozinha A fumaça ta seguindo a correnteira que você explodiu caindo lá em baixo Você explodiu Eu to indo na interrogação agora Fumaça não muda nada, eu pegar agora ou depois Tem uma interrogação aqui do lado Sobe a árvore 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 Goss Goss é bom Eu to muito alto né Me perdi não Tô subindo a interrogação Nossa, eu nem sabia que tava subindo tanto Alguma vez que eu tentei subir tinha um limite Nossa Tô muito alto Tô muito alto velho Caraca Deixa eu pegar um negócio Matei a lacraia? Matei Não foi ontem Antes de ontem Nossa Eu fiz Eu matei tudo que dava Hoje eu matei a águia Queria achar a lontra Não achei Pra que? Pra que? Que você quer achar a lontra Pra falar nada Caralho mano Vou chegar em Deus Tudo bem que tem um outro lugar muito mais alto Tudo bem que tem um outro lugar muito mais alto Tudo bem que tem um outro lugar muito mais alto Novo Marco Descoberto Platão elevado Olha Tudo felizinho É bem elevado mesmo Tá Tem um ali Deixa eu ver a fumaça Esses Feitos de evolução que é bom Quer descobrir os lugares mesmo Ah mano, qualquer coisa eu volto pra minha base De lá eu consigo ver a fumaça Eu tô abrindo mais o olho pra ver se eu vejo a fumaça Aquele lado não é a fumaça Olha que belas cachoeiras Caralho mano, dá pra ver tudo aqui Tudo Dá pra ver você Trocando de role now É isso Que horror Tá, tem um ali Outro ali, outro ali Deixa eu ver Outro ali . . . Oh! 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 Show parvê. Boa Nossa, essa era aqui Eu amadureci muito neurônio, velho Muito Tá, onde que tá? Os dois estão pra lá A gente apodrece Tá quase upando tudo Aí eu paro com isso Mais um Mais um Aí Upou tudo Tá, onde que tá a interrogação? Tinha duas Uma logo aqui Boa Boa Yes Selva Oasis, a cabeça é de pedra Pula Aí o outro é O outro É ali mesmo, né? É Vamos lá Nossa, pera Segura Boa Tá, vamos aproveitar que eu tô aqui Pra fazer uma cama Pra upar E dormir também Faz com que as chances de intimidar a fugitora oponente hostil aumentem Tá Ok, vamos começar a upar tudo que dá Agora é a hora do QI Tudo bem que eu já, né? Eu fiz os reforços lá Tem que upar oito a menos Mas ainda demora, mano Deve ter um jeito de clicar e vai Sabe? Não deixar de... Muito chato É muito chato Aumentar o QI é chato Tab não acelera Espaço, não Eu já tentei O cara... Nossa Puta Parando Ai, o QI Aprender é chato Por isso eu prefiro ser burro Isso aí Eu já tenho um jeito Você clica e vai Só clica Ai ele PÁ 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 Olha isso, velho Olha que demora aaaah aaaaaaah Pelo menos não falta tanto assim. É, aqui falta bastante. Mas não, acho que mais umas duas vezes que eu enchi o QI ali, eu roubo tudo. Vou tocar algum rápido aqui. Ah, esse aqui não dá. Dorme. Não está no máximo, mas tudo bem. Cadê meu pau? Ali. Nossa, filha da puta. Eu apertei para ir para o lado ainda. Cadê meu? Por que eu estou na mão? Não estou nada. Cadê meu Deus? Cadê a frutinha? Está aqui. Merda, viu? Cadê meu pau? É, mano. Saco. Não é tudo bem. Nem perdido. Não. Não é tudo bem. Não é tudo bem. Não é tudo bem. Não é tudo bem. Já que o upa mesmo. Já tamo aqui, quando perde o pau, não, quando o pau largue é complicado. Ajuda aqui, otária, vai babaca, otária, 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 vai. Ficou louco, ficou louco. Ah, mano, perdi o... Vou cortar, vai só porque é assim. É, mano, vote em Bilal. O Felpins inventou o bullying. Para, não fiz isso. Tá preciso comer, ali tá minha cama. E onde tá, por... Onde tem o galalito. Antes deixou o pau um pouco mais. O que eu liberei aqui. Faz com que o corpo aguente sangramento por mais tempo. Isso é bom. Eu sangro sem morrer. Hora do QI. Não, não vai ser tanto assim, porque eu não enchi. Dá para encher se eu fizesse mais bullying com a cobra que eu matei. Foi hit kill de novo. Muito louco. E aí 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 Ah, vai logo, ah, não aguento mais, vai, ih, será que dá, dá, cadê o pau, cadê o pau, aqui, aí, tô com o pau, achar comida, e água, é pra cá, é, vai frutinha, pode frutinha, nham, 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 ai, caralho, deu dor de barriga, ah, não, ó, tem água ali, é aqui que tem a lontra, tenho quase certeza que é aqui que tem lontra, ai, eu lembro daqui, é aqui que tem lontra, é aqui, lontra, yes, achei as lontra, eu achei as lontras, mano, lontra, ô lontra, lontra, lontinha, 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 ai elas aqui, bem, então, nossa, é moleque, é, é, oh, Oh Oh Ah, 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 ah! Ah, moleque! Ah, ah! 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 Ah, 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 ah,ion! merchants Eu nunca descubro aquele lugar ali... Mas não dá pra descobrir aquele lugar! Simplesmente não dá! Como é que eu descubro ali? Eu tenho que nadar até lá! E nadar foge tudo! Muito pesco... pescopata... pesco tapa! Faz um barco! Que jogo gosta? É, brozinho! Batata! Que pena, né? Sua opinião conta tanto com o que eu vou achar legal ou não! Eu tô muito triste... Pelo que você falou! Nossa, desenvolvedores do jogo então! Eu não consigo ver! Eu não consigo descobrir aquele lugar! Não consigo! Vamos memorizar... Ah, ele fica andandinho! Será que eu tenho que me sacrificar pra ver esse lugar? Eita porra! Destreza! Mano, eu tô evoluindo muito! Muito, muito! Tadinho! 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 Ah, mano... Ah, mano... Não vai me sacrificar, não! Aqui ó, parece tão perto, mas não vai. Eu vou um pouquinho só. Foi. Novo marco, descoberto. O grande lago, é, eu percebi que é bem grande mesmo. Deixa eu voltar agora. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Eu pulei mano, não vou ficar aqui, vai que durante a cutscene ainda tá gastando energia. Ai, caralho. Caralho, velho. Que saco, sai. Cê não sai. Que saco, cê não sai. Não sai. Não sai. Cê não sai. Ele fica vindo. Eu matei ele. Ele não saia. Ah, ai meu Deus. Ah não. Merda velho. Nossa, mas não dá pra ficar quieto. O que foi uma coisa? Será que eu consigo fazer esse contra o outro? Onde que o outro tá? Ih, caiu meu cortador no chão. Não. Tem ele aqui. Ok. Ah, não sei onde o outro tá. Tem papada. Ah, não sei onde ele arranízamos. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Não, pera Ele subiu! A CIDADE NO BRASIL Cadê meu cortador? A CIDADE NO BRASIL Calma aí, eu vou fazer o negócio Caralho, ele vem muito rápido Ele vem muito rápido Ele é muito rápido Muito rápido, pera Calma Ali Ele tá vindo Eu tô cansado Calma, calma, calma Caralho Caralho Era isso Nossa Nossa ! Caralho Certo Calma Vamos lá. É, né? Estrucedor! Mano! Mano! Que que foi isso? Tá, deixa eu ver a... Cadê? Aqui! Nossa, esse foi muito louco. Não, não foi não, horrível. Horrível, horrível. Muito horrível. Ahn... Não tem mais ponteogação. Caralho. Perdeu o Felps levando várias espécies pra extinção. Não, não tá extinto. Só tá faltando muito. Não é a mesma coisa. Horrível. Horrível. Muito horrível. Ah, ali embaixo tem um monte de lontra, né? É. Opa! Interrogação. Interrogação gosto. Gosto de interrogações. Clube da luta animal. É, então. Muito legal essa ideia. Lontra versus hipopótamo. Opa! Mas rolou, não rolou? Eu não sei. Acho que eu não consigo trazer o hipopótamo até a lontra ali. Nossa, muito lá em cima. Um a menos não faz mal. Ou o que? Uma espécie. Não, espécie tem muita. Como é que vai entrar a extinção se tem tanta? Não rolou com a lontra. Rolou o... Acho que foi o tigre, né? Com a lontra. Imagina você trazer um hipopótamo até um búfalo. Tipo, cada um tem um lado. Acho que nem tem como, né? Despauna antes. Uma lontra contra uma hiena. Não tem nada a ver o lugar que eles ficam. Mas a briga essa é boa. Essa é legal, mano. Um búfalo contra o hipopótamo. Caralho, eu subi pra porra nenhuma. Vai chegar. Crocodilo contra o hipopótamo. Rolou! Temos dois ficavam um do lado do outro ali. Nossa, tem que subir tudo isso! Puta que pariu. Subi isso com sono. Ah, deve ter um jeito mais fácil de subir. Por aqui não dá não. Não rolou também. Ah, mano. Tava apertando o outro. Só que rolou todos menos esses dois, entendeu? Um foi matando o outro. Lontra contra a Lacraia. A Lacraia não fez ela lutar contra ninguém, na verdade, né? Lacraia não rolou. Ai, caralho. Caralho, mano. Tô subindo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Sobe, sobe. Vamo lá. Eu vou parar aqui. Ai, caralho. PARA DE ESCALAR. Que ai, não recupera a justamita. Eu sei que você está cansado, porque também olha o tanto que a gente está escalando, mas calma aí. Ah, para descer é só se tacar. Não, eu vou subir tudo para descobrir. Luziquinha toda. Oh, tem pedra preciosa aqui em cima. Só que eu vou deixar aqui, mano. Não aguento mais levar pedra preciosa. Ih! Nossa, mano, está muito alto. Cadê? O pico elevado, realmente é um pico elevadíssimo. Que picão! Oh! Olha eu ali! Bonito, bonito. Conta onde está meu palco? Vamos, 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 vamos! Vamos descer. Vamos, vai! Vamos, vamos dentro. Não, vamos. Vamos. Caiu outro meteoro. Dois meteoro numa mesma geração. Então, mas pra achar isso, eu não vi, não prestei atenção onde caiu. Ele mostrozinho, mas eu não lembrinho. Ali! É reto aqui. É uma lacraia. Espera, tem como fazer ela lutar? Tem lá embaixo. Não, eu duro que ela não vai descer. Será que desce? O sono tá bravo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Não tá não. Parou de vir. Ah, por favor, né? Vim então na lacraia. Não tem como fazer ela. Ah, eu acho que ela não vem, ela volta, a hora que for descer ela volta. Ah, ela não vem. Ih, ele corre mais rápido, fodeu. Ai, caralho, soltei espaço durante esse da hora. Coração, coração. Ah, ah, ah-ah! Caralho, eu quero só ver vocês lutando, velho. Eu sei que tá sangrando. Merda, minha dopamina foi pra baixo. Você nem dá pra fazer eles lutarem, eu sei. Ali eles. Pô, ela veio também. Os dois vieram. Foi! Eita porra! Nuuuuu! É, a Lakrai ganhou. Eu preciso arranjar um jeito de curar meu... Minha ferida. Lakrai ganhou, mano! Tô sangrando! Tô sangrando! Também que tá perdendo bem menos vida. Ae, vai ter aqui, né? Vai ter aqui, né? Vem. Não, pra morrer de sono tem que aparecer o baguinho Mas dá pra morrer de sono Fazer uma cama, vai Faz com que a taxa de sucesso de um ataque de um predador aumente Ah, nem um predador Onde é um predador? Eu tomo mais no cu se eu aumentar aquilo ali Aumentar um pouco o QI Já esqueci o meteoro Não, tá perto aqui E tem um ponto de interrogação aqui perto também O que é isso? Cama na árvore? Não, não dá Eu acho que não, né O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, esse aqui demora em Puta que pariu Por que não da pra esse aqui? Ah, acho que precisa desse aqui. Não, não sei. Supostamente daria. Ah, QI, QI, QI. Salto ornamental. É, eu vou fazer mais um pouco, só. Acho que mais uma geração, talvez. Pra fazer o salto. Eu fiz nessa geração aqui, nessa... Nessa era, fiz muita coisa. Ah, eu acho que precisa... É, precisa evoluir esse aqui. Acho que na próxima geração, só. Eu evoluo esse aqui. Aí consigo pegar esse aqui. Verdade. Ah, esse aqui não vai dar, não. Ah, chegou. Sonho, sonho. Muito sonho. Olha. Ih, caralho. Vai me atacar. Cadê meu galho? Que? Não. X. Morre. Bate nele com minha pedra. Cadê meu galinho? Olha ele aqui. Meu pau. Tá. Fumaça. Ali. Queita, indo pra cucuia. Cucuia. Bora lá. Tá muito longe? Não, tá pertinho. Ah, peraí. Tinha um ponto de rogação aqui perto. Onde que era? Tenho quase certeza que tinha um ponto de rogação aqui perto. Não. Não, tinha não. Tem aqueles dois ali. Três. Tem três ali. Que é bom. Deixa eu comer a fruta aqui. Embaixo. Não, acho que é ali mesmo. São essas três. 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 Nível 500 Tá, só pra lembrar Aqueles dois e esse aqui Ah, tá chovendo Embaixo dos três Não, mas você tá falando do que? Nossa, aqui tem muito Não tô falando do meteoro, viu gente? Tô falando do ponteogação, pelo amor de Deus Mas ó, tem vários ponteogação aqui mesmo Eu não sei se vocês estavam falando desse aqui Depois de savana? Não, eu não Atravessei a savana Não, paga Não Deixa eu pegar o pau Novo marco Grande lago Oásis sob cataratas Nossa, a real tá meio longinha ainda, né? Acho que chegar perto Quando chegar perto, tá longe Ah Não 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 Vamos lá. Deu bom, deu bom, deu bom. Tô chegando, tô chegando. Corre, 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 corre. Vou pegar, vou fazer uma cama pra ver se eu preciso levar ele. Eu acho que eu não preciso levar ele. Só pra eu achar o lugar do meteoro, do meteorito, já vale. Ah, meu Deus. Fudeu. Que isso, mano? Ficou flicando ali. Nossa, que chuvarel. Aê. Boa. Então, vou marcar. Cratera da clareira do lago. Boa. Vamos fazer uma cama aqui. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Caralho, pega a pedra Deixa os olhos juntos aqui Eu upei mais um neurônio, a velocidade de movimento é aumentada, boa, caralho, permanente Faz com que seja possível andar um pouco mais em duas pernas, ah, da hora, como chama? Aparelho vestibular, vestibular não, boa, caralho, tô mais rápido agora Boa E aí se eu voltar aqui, oito reforços Acho que dá pra pegar dez nessa geração, porque tem a outra fumaça lá, ainda Vou upar aqui, salvar Agora, agora que vai usar o QI, conseguindo vestibular É então, agora mano Beleza E aí Vamos lá 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 Vou voltar pra base, porque dava pra ver da base a fumaça Se não tiver mais aquela fumaça é porque só tinha essa mesmo Ah, eu não levo bando não, eu levo as vezes, só depois, tipo, no final da era eu começo a levar bando pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa que eu não fiz ainda Pra evoluir uma coisa diferente Mas se não, não, é melhor só ir sozinho mesmo Mas em banda é legal também Pra espantar uns bichos que eu nunca espantei Boa Aí, legal Esse aqui não dá mesmo, né Não Tá 8 reforços 50% Ah, moleque Boa Tá Ahn Deixa eu sair Salvando Salvou, salvou Sair, sair